Fala galera, beleza? Juro Routinado trazendo mais vídeo pra vocês Galera, hoje eu vou tá fazendo aqui o primeiro saque lá do game lá, certo? Do PolyIsland, que eu tô quase sem taxa pra pagar gás lá, beleza? Então a gente vai fazer o primeiro saquezinho pra gente tá recuperando nosso gás, beleza? E outra coisa, muita gente tá reclamando que não tá conseguindo conectar a carteira, o jogo à carteira, beleza? Pelo celular, galera? Seguinte, vocês vão ter que ir lá na Play Store, vocês vão baixar a carteira da Thrust Wallet Só vocês botarem lá na Play Store ou Apple Store de vocês, dependendo do celular que você tiver Android ou iPhone, beleza? Vocês vão procurar lá Thrust Wallet, quando vocês baixarem a carteira Que vocês salvem, fizerem a configuração de vocês De salvar a senha, as palavras SID, beleza? E tudo bem bonitinho, salvo no papel, sem salvar no celular, beleza? Pra não ter perigo de hacker, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar aí o link do game que eu vou deixar pra vocês, beleza? E vocês vão vir aqui, ó No DAPS da Thrust Wallet de vocês, beleza? Lembrando, vocês vão ter que tá aí Taxa de Matic, beleza? Pra tá pagando a... Vão ter que ter criptomoeda Matic pra tá pagando taxa, beleza? Então vocês vão copiar e vão clicar aqui no DAPS aqui, ó Da Thrust Wallet, onde eu tô marcando aqui, beleza? E vocês vão vir aqui em cima, ó Só colar aqui, ó, galera, ó Cola aqui, bota pra pesquisar e ele vai aparecer Quando aparecer aqui, ó Vocês só abrem, beleza? De ontem pra hoje, galera Deixa eu carregar aqui De ontem pra hoje, galera A gente fez essas 28 moedas Ponto 47 Certo? Nosso airdrop de hoje ainda não tá contando Tá contando como airdrop de ontem ainda Porque eu não coletei Não coletei porque eu tinha Pouca taxa, beleza? E a gente vai coletar pra ver se caiu de hoje O de hoje, beleza? Porque desde ontem que ainda tava esse valor aqui É... Deixa eu ver aqui Vamos colocar aqui só pra vocês verem aqui Como vocês estão vendo aqui, galera Tô quase ficando sem Sem Matic pra tá pagando a taxa Beleza? Então a gente vai fazer o saquezinho aqui De ver quantas Quantos A gente Quanto de Matic a gente ganhou de ontem pra hoje, beleza? Ganhamos 28.47 moedas Vocês vão vir aqui, ó, galera Ó Vamos clicar em vender Beleza? Eu disse ontem que eu ia trocar por tijolos Pra conseguir aquela... O boliche, beleza? Mas no momento não Vamos pelo menos recuperar o gás aqui, beleza? A gente tá pagando as taxas É... Primeiramente a gente vai ter que coletar elas daqui, certo? Vocês vão dar confirmar aqui Ele vai pedir aqui a... Confirmação aqui, certo? Taxazinha aqui de gás aqui, ó Beleza? 0.006 A gente vai aprovar Ele tá ali... Fazendo a sincronização, beleza? Já disse que foi feito com sucesso E... Veio aqui pro nosso... Saldo aqui Balanço total, beleza? Agora a gente vai vender aqui, certo? Vou vender 28 unidades Das moedas Que vai dar 0.112 Beleza? Então a gente vai confirmar aqui Ele vai pedir mais uma taxazinha aqui, certo? Taxazinha aqui de 0.006 Menos de um centavo Vamos estar aqui aprovando Tá fazendo a sincronização lá em cima E aqui ele já disse que foi feito com sucesso Beleza? Nosso saldo aqui foi zerado E agora a gente vai ver se... Chegou as matiques Pronto, galera Chegou aqui as matiques, certo? 0.13 aqui Agora Vocês viram que eu estava com 0.02 Beleza? E o jogo está pagando por enquanto Beleza, galera? Próximo passo agora Vai ser a gente estar Juntando esse valorzinho aqui, certo? Que eu vou precisar de 30 tijolos Que vai dar no valor de 24 moedas Amanhã a gente vai estar comprando esses tijolos Juntando com esses outros 150 aqui Beleza? Para a gente estar comprando essa casinha aqui Vamos estar fazendo mais essa construção aqui Que vai dar 0.11 por dia Beleza? E hoje também vamos fazer o cálculo De quanto a gente vai estar tirando aqui por mês Certo? Fechou aqui o jogo aqui Vamos conferir aqui Pronto, galera Aqui se você clicar aqui no seu perfil Beleza, galera? Então vai dizer aqui Quanto é que eu estou ganhando Beleza? Cadê? Está aqui Aqui ele vai dizer que eu Vou estar ganhando 1.13 por hora Beleza? Então a gente vai aqui na calculadora Zinha aqui, beligerinho Vamos fazer o cálculo Zinha aqui simples Beleza? Então vão ser 24 horas Que é o Quantas horas tem no dia? Beleza? Vezes 0 É isso 1.13 Que vão dar 27.12 moedas Beleza? Vezes 30 dias Vão dar 813 moedas Beleza? Então a gente voltando aqui A gente vê aqui Quanto dá 813 moedas, galera 813 moedas Vão estar dando 3.252 Matique Beleza? Então isso aqui vai ser O que eu vou ganhar no mês Vocês viram que eu investi 6 pontos Alguma coisa de matique Beleza? Então em um mês Eu vou estar recuperando Um pouco mais do que a metade Ou talvez a metade Beleza, galera? O vídeo foi esse Quem gostou aí Curte, compartilhe Deixa o like Para ajudar o canal Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!